Eu sou um ritmo envolvente, eu sinto com pressão Vou te deixar babando quando eu jogo o rapetão Pra quem não me conhece, eu vou te educar Sabe que eu porto quente, não venho pra brincar Me pulando devagar, só pra começar com meu jeitinho safadinho Eu vou te dominar, eu sento assim, machuco assim Joga sua roupa pra mim, eu sento assim, machuco assim Joga sua roupa pra mim Você tá, vou jogar, rebolando sem parar Você tá, vou jogar, tenta não se apaixonar Você tá, vou jogar, rebolando sem parar Você tá, vou jogar, tenta não se apaixonar Eu me sento assim Eu sou um ritmo envolvente, eu sinto com pressão Vou te deixar babando quando eu jogo o rapetão Pra quem não me conhece, eu vou te educar Sabe que eu porto quente, não venho pra brincar Me pulando devagar, só pra começar com meu jeitinho safadinho Eu vou te dominar, eu sento assim, machuco assim Joga sua roupa pra mim, eu sento assim, machuco assim Joga sua roupa pra mim Você tá, vou jogar, rebolando sem parar Você tá, vou jogar, tenta não se apaixonar Você tá, vou jogar, rebolando sem parar Você tá, vou jogar, tenta não se apaixonar Você tá, vou jogar, tenta não se apaixonar Você tá, vou jogar, tenta não se apaixonar E tarde demais Você apaixonou Você tá, vou jogar, tenta não se apaixonar Você tá, vou jogar, tenta não se apaixonar Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma